para nos dar uma experiência mágica, que é tudo que a gente está esperando desse evento. A gente vai chegar na sexta-feira, a partir das 17 horas, e logo às 19h30 a gente já vai estar fazendo processos e ativações, porque a gente tem um monte de coisa para fazer e não tem como a gente adiar, nem ficar enrolando e deixando para outro dia. A gente já vai botar a mão na massa e a gente já vai fazer o nosso primeiro processo, a nossa apresentação com os dragões, que vai ser assim muito lindo, até as 21h. E aí a gente retoma no sábado, nesse lugar maravilhoso, nós vamos para a natureza fazer ativações pela manhã, num local chamado Parque Místico. Quer falar um pouquinho, Marisa, do Parque Místico? É incrível, porque lá eles, o lugar ele é todo voltado para isso, para esse tipo de conexão, seja dos nossos chakras, para você fazer essa integração com a natureza, e cada espaço ele representa um chakra, não é isso, mãe? Lá no Parque Místico eles têm o labirinto, tem os tótens, tem o templo da lua, o templo do sol, do ar, da terra, do fogo e da água, e a gente vai falar de trenzinho, olha que coisa mais linda, a gente colocou o tempo para a gente se deslocar, para não tomar o tempo do evento, então assim, a gente vai ter uma manhã maravilhosa, a gente volta, almoça, depois a gente tem a árvore dos desejos, e a gente tem um evento na cachoeira, não serão obrigados a entrar na água, para quem não quiser, então assim, pode ir muito tranquilo, muita vontade, e a gente volta, tem um coffee break, depois a gente tem outras ativações, e a gente janta, e depois a gente tem outras ativações, e essa ativação no sábado à noite, a gente vai trazer para vocês a mesa dos dragões da luz, que a gente já recebeu, e é assim, divina, maravilhosa, e ela já está sendo confeccionada. Tudo foi muito bem pensado, a gente tem que agradecer demais, a sustentadora energética também desse trabalho, que a Lena é a filha da Beth, fantástica, ela estava num fluxo de energia recebendo, era download para tudo quanto é lado, tanto ela, quanto a Beth, quanto eu, cada uma da sua maneira, com a sua forma de fazer as visualizações, e veio toda a estrutura de trabalho, seja de tudo que você vai poder se beneficiar com a mesa, ou seja, de quem você vai aplicar, mas uma estrutura que a gente vai fazer com que vocês vivenciam essa energia, passo a passo, realizando essas ativações, para você entender como funciona e também transmitir isso para outras pessoas, assim, olhando parece um monte de coisa, mas super fácil de entender, porque vai desde um super renascimento, de um treinamento, de uma educação, até o seu abrir de asas, não é, Beth? Até você voar! No domingo, pela manhã, nós teremos esse espaço onde você vai se integrar ao seu fractal, e é onde você vai abrir as suas asas, você vai fazer o seu voo, vai fazer a sua integração, e a gente encerra às 12h30 com um almoço, e o espaço nos recepcionará até às 15h do domingo. então a gente tem, assim, uma agenda muito gostosa, porque os processos, apesar de serem muito intensos e profundos, eles são leves, porque nós estamos lidando com uma hierarquia da luz que é mais pura leveza, né, quanto mais sutilizada a hierarquia que a gente está trabalhando, a dimensão que a gente está trabalhando, mais leve e fluido são os processos. Então, é muito gostoso, muito, muito, muito sutil, muito, eu não sei que palavra usar aqui, posso dizer que vai ser saboroso, né, já que a gente gosta muito de comida e a gente saboreia a comida, a gente vai saborear esse evento passo a passo, de forma que nós sairemos completamente transformados, transformados em quem somos, né, nós vamos descobrir a potencialidade que temos dentro do nosso espectro luminoso, nada mais do que isso. Isso. mas, muito claro, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.